Obrigada Cristina, boa noite a todos e em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi endereçado para participar nestas jornadas. Como já puderam perceber pela apresentação, hoje a minha intervenção vai ser uma documentação relevante para uma genealogia e o que é que eu vos quero dar a conhecer com esta minha apresentação. Como sabemos, a genealogia não é mais do que um ramo da história e que se dedica ao estudo das famílias. E agora, para além disso, como é que vamos iniciar uma genealogia? Provavelmente quem o está a assistir ou já iniciou ou está a pensar em iniciar ou tem uma imensa curiosidade para saber das suas origens. O que é que eu pretendo com esta apresentação? É dar-vos a conhecer e alertar que para além dos tão conhecidos registros paroquiais e registro civil, existe um outro tipo de documentação que poderá ser consultado para enriquecer essa nossa genealogia. Mas começando pelo início, e como não poderia deixar de ser, eu vou ter que vos falar muito brevemente, mas tenho que vos falar dos assentos que são a base do início das nossas genealogias. E é, e tenho que começar pelo registro civil, porque na maior parte dos casos nós não temos conhecimento, não podemos passar logo para a documentação dos registros paroquiais, porque são século XIX, século XVIII e nós até chegarmos aí temos que fazer um percurso pelo registro civil. E onde é que nós podemos começar? Podemos começar sempre pegando na nossa certidão de nascimento. E a nossa certidão de nascimento tem muitos elementos que podem ser úteis para o início dessa genealogia. tem o nome dos nossos pais, como é óbvio, tem a sua idade, tem a naturalidade deles e depois tem já um outro passo, tem o nome dos nossos avós, tanto maternos como paternos, e a sua naturalidade, ou seja, o sítio onde eles viveram. Faço aqui um breve parênteses para vos dizer que em Portugal o registro civil iniciou-se em 1911. Mas, convém dizer também que existem registros a partir de 1867 numa documentação que nós intitulamos, pelo menos no Arquivo Nacional da Torre do Domo, nós intitulamos como tal, que é os livros dos não católicos. E são gênese do registro civil, porque eram registros feitos nas administrações do Conselho, ou seja, nas câmaras municipais, para poder serem registradas pessoas que não eram católicas. Pronto, isto é uma breve síntese de o registro civil, uma coisinha muito simples, mas que eu acho que faz todo o sentido explicar e falar sobre isso. Depois, à medida que nós vamos andando, vamos andando para a frente, mas vamos recuando no tempo, e chegamos aos nossos tão conhecidos registros paroquiais, que se encontram disponíveis, tal como o registro civil encontra-se, penso que está disponível apenas no Arquivo Nacional da Torre do Domo, porque fomos nós os primeiros precisamos incorporar documentação de registro civil original. Há mais um ou dois arquivos distritais que também têm. Mas pronto, mas relativamente aos registros paroquiais, eles estão disponíveis online para consulta, através dos nossos arquivos distritais, dos sites, e assim como do Arquivo Nacional da Torre do Domo. Mas, dito isto e falando de uma forma muito genérica desta documentação, que toda a gente basicamente conhece, como é óbvio, à medida que vamos construindo e vamos avançando na nossa genealogia, faz sentido consultar também outro tipo de documentação. E que também é muito importante e pode ser enriquecedor para aumentar mais a informação que nós temos sobre as nossas origens, sobre as pessoas que nós vamos conhecendo de alguma forma, através de toda a informação que nos é dada. E essa documentação, como podem ver aqui, outro tipo de documentação que eu tenho aqui neste slide, é, por exemplo, os testamentos nos cartórios, e esta documentação pertence aos cartórios notariais. Convém dizer que estes fundos que estão aqui descritos escritos, fazem todos parte do Arquivo Nacional da Torre do Domo. Não quer dizer que os cartórios notariais também não exista esta documentação nos arquivos distritais. Mas, por exemplo, o Registro Geral de Testamentos é uma documentação que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Domo, como os inventários pós-mortem, que faz parte de uma documentação que é os feitos findos, e são o início, são a gênese de uma documentação que eu falarei posteriormente, e é já o final da apresentação, que são os inventários dos tribunais, a documentação judicial. Depois temos ainda, mas falando ainda desta, temos também documentação na Câmara Eclesiástica de Lisboa, as dispensas e sumários matrimoniais, que também são importantes, assim como as habilitações de género. Posto isto, vou então abordar a documentação que eu acho que muitas vezes não é tida em conta. Eu já levantei um bocadinho do véu quando falo de uma documentação que vai ser a última que eu vou falar, que é a dos tribunais, mas tenho que vos dizer que há um outro tipo de documentação que eu acho que não é muito usado, apesar de haver os nossos amigos brasileiros, utilizam-na, e têm chegado muita informação e conhecimento das suas origens, quando têm origens em Portugal, através dela. Esta documentação não é mais nem menos que a documentação que se encontra no governo civil. Quero-vos dizer que o governo civil foi criado em 1835 e que havia um governo civil por cada distrito do país. Eles realmente tiveram variadíssimas funções ao longo, desde o século XIX até agora à sua extinção, mas uma das suas funções que nos interessa aqui para a nossa genealogia é a concessão de passaportes. Na concessão de passaportes temos aqui três tipos de documentação que nós devemos consultar e que vai enriquecer e talvez até ajudar a chegar a determinada informação que não conseguimos chegar de outra forma. Porque não sabemos onde é que chegamos a um beco sem saída e assim, não sabemos. Então, mas eu não tenho a localidade porque a pessoa emigrou e eu não sei mais nada. E os livros do registro civil, no caso, os livros de registro de passaporte, os processos de requerimento de passaporte e a relação de passageiros são muito importantes para comatar esta possível dificuldade que aqui nos possa ser colocada. Os livros de registro de passaporte, eu trouxe três exemplos deste tipo de documentação. Portanto, se vamos fazer investigação nesta documentação do governo civil, devemos começar sempre pela informação que se encontra nos livros de registro de passaporte. Temos aqui uma folha de um registro de passaporte do ano de 1822, com o, e tem, portanto, o ano, o que é que estes livros nos dão? Perdão. O ano, o mês, que está aqui logo no início, que tem um 8, um B e um R, que é novembro, não é? E depois o ano, 25, portanto, dá o mês, o ano e o dia, o nome da pessoa que pede o passaporte, e este número que vêem aqui, deixem-me só apontar aqui um específico, e depois irão perceber o porquê de eu apontar para este específico, dia 29, este Joaquim Pereira da Véstia, portanto, o nome da pessoa que pede o passaporte, este número aqui, 9090B, não é mais nem menos que o número do passaporte que lhe vai ser atribuído. E qual é o sítio por onde ele vai? Para a França. É o destino, e foi por esta finalidade que ele solicita o passaporte. Depois de encontrarmos a pessoa, no caso poderia ser este Joaquim Pereira da Véstia, o que é que fazemos? Passamos para a outra documentação que eu atrás mencionei, que é os processos de requerimento de passaporte. Ora bem, pegando neste nome, vamos à procura na outra documentação, que é o processo de requerimento de passaporte, aqui do senhor Joaquim Pereira da Véstia. E aqui temos a ligação entre o livro de registro de passaportes e o processo de requerimento de passaporte. Ora bem, como podem ver, o processo de requerimento de passaporte traz-nos aqui muita informação útil, que não sei se vê muito bem, mas pronto, eu de qualquer forma vou-vos dizer que tem o nome, a filiação, a naturalidade, que é o lugar dos riachos do Conselho de Torres Novas, no distrito de Santarém. Tem 58 anos quando pede o passaporte, no estado de casado e onde é residente, e que pede o passaporte para ir para a França. Ora, a partir destes elementos que aqui se encontram, e que se encontram na maior parte dos processos de requerimento de passaporte, porque os processos de requerimento de passaporte, eles não são uniformes, nem todos são iguais. Há uns que têm uma carta de recomendação, outros têm só o termo de abenação, que é este que nós vemos aqui, isto é um termo de abenação, e por vezes também têm ainda uma certidão de nascimento. Portanto, não é uniforme o tipo de documentação que é que encontramos. Mas só com este termo de abenação podemos ter informação muito útil e pertinente para conseguir fazer a pesquisa e encontrar a certidão de nascimento, no caso seria o registro paroquial de batismo, deste senhor. Portanto, como podem perceber, há aqui muita informação útil e pertinente para ajudar na nossa pesquisa e para fazer a nossa área genealógica. Como eu há bocado vos estava a dizer, realmente os brasileiros são, pelo menos pela experiência que eu tenho, são realmente o povo que mais têm feito pesquisas e os quais têm realmente encontrado muita informação e têm conseguido chegar às suas origens. Curiosamente, ontem falava com o Virgílio e ele dizia-me que depois também ficam curiosos para conhecer o sítio. É verdade, eu também já tive essa experiência de me dizer, ah, eu vou a Portugal porque eu quero conhecer o sítio que vem referenciado e de onde era o meu avô. Portanto, isto acaba por ser tudo uma sequência e depois nós queremos sempre saber mais e mais e mais. Ainda dentro da documentação do Governo Civil, acho que também é importante mencionar-vos uma outra, que é a relação de passageiros e a relação de passageiros será a relação que está relacionada com os navios. Como vocês podem ver aqui, a relação dos passageiros, que transporto, portanto isto é a relação de passageiros do navio, que transporto do Porto de Lisboa para o Porto do Pará. Este navio, como podem perceber, como é óbvio, vai para o Brasil, não é? E o que é que esta informação, o que é que estas relações também podem acrescentar mais ao nosso conhecimento das nossas origens? Como vêem, tem o nome da pessoa, a naturalidade, a profissão, em alguns casos nem sempre, a idade, o estado civil e depois das observações, curiosamente tem o sítio onde foi pedido o passaporte. Como podem ver, por exemplo, e se repararem, parece-me que não se vê muito bem a informação, mas pronto, mas eu posso-vos dizer que geralmente a naturalidade está relacionada com o local onde foi pedido o passaporte. E como vocês podem ver, por exemplo, há passaportes pedidos na guarda, peço desculpa, deixem-me ver se eu posso... Ah, na guarda, em Castelo Branco, em Lisboa, em Braga, em Aveiro e basicamente é isso, porque eu também não consigo ver lá muito bem o que é que depois está no fim, mas pronto. Como vêem, tem a informação também útil para poder nos direcionar, para fazerem uma pesquisa ou para enriquecê-la. Para finalizar, e como eu tinha já falado, há outra documentação que eu acho que também é muito importante e que deverá ser consultada, que é a documentação judicial, ou seja, mais concretamente, é a documentação dos tribunais. No caso, aquilo que eu me refiro e que para o que nós aqui nos falamos, para as genealogias, é importante, são os inventários obrigatórios também designados de inventários de menores. E porquê? Estes inventários são obrigatórios, como o próprio nome diz, que são realizados quando, geralmente, o pai, o progenitor morre e existem filhos menores. E o que é que existe nestes inventários que nos podem ser úteis? Certidões de nascimento, certidões de casamento muitas vezes, porque a cabeça de casal passa a ser a mulher, em princípio, e certidões de óbito. E quando não temos isso, temos referência a essa informação. Ora bem, toda essa informação é útil e pertinente. Depois, temos para finalizar, os inventários de maiores, ou também designados de facultativos, onde também encontramos este tipo de documentação que compõem os inventários obrigatórios, só que estes são feitos quando se pretende fazer uma partilha ou uma partilha de bens entre herdeiros. E pronto. E é tudo o que eu vos tenho para dizer. Espero que vos tenha deixado com o bichinho e que tenham gostado da apresentação. Estou disponível. Se houver perguntas, aqui estou eu. Obrigada pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade. E boa tarde.